Vamos à partida. Tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o segundo páreo. Tomando a ponta, Baxter. Vai levrando o meio corpo, um corpo inteiro. Paxi Bull em segundo, Mad Show. Aparece em terceiro como protagonista e lá por fora. Tomou a quarta, tomou a terceira. Avança, tenta e toma a segunda. Mad Show aparece em terceiro. Na quarta colocação, por dentro, vai atuando o competidor Paxi Bull. Vamos cruzando a seta dos oitocentos. Baxter tem a ponta, protagonista em segundo. Na terceira colocação, Mad Show. Em quarto, aberto, assento grave. Em quinto, Paxi Bull. Em sexto, atua Bitter Lauer. Na sétima posição, Just Go e Fit. Já avança para a semana da curva de chegada, Baxter. Protagonista, Mad Show. Em terceiro, contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Baxter tem um corpo inteiro. Protagonista, esse único, Mad Show. Se aproximando em terceiro, Baxter aparece em quarto. Em quinto, Paxi Bull. Em frente às especiais, lá por dentro, Baxter está brigando. Um corpo inteiro, Paxi portado no início. Em quarto, em segundo, Mad Show. Em terceiro, em quarto, mais aberto, Bitter Lauer. Por fora, Protagonista dominou. Um corpo inteiro, um de luz de vantagem aqui por fora. Bitter Lauer passou para segundo. Mad Show batido. Quatro, em terceiro, firme e fácil. Protagonista, com dois, três, quatro. Bitter Lauer em segundo. Mad Show e Paxi Bull, lutam pela terceira. Cruz 1 faz já final. Protagonista, segundo para Bitter Lauer. E depois, Paxi Bull ou Mad Show. Papagajo até a última colocação, Everest do Spa. Vamos aguardar o placar.